Não precisava ser assim Lembra que eu tinha te pedido um tempo Pra me resolver Mas eu ia te escolher Você pôs por água abaixo Qualquer chão Sinto em nós Que falta de consideração Me deixou em mais lençóis Eu pensando em te dar o mundo Sonhei demais Não enxerguei seu jogo sujo E esse print que roubou Acabou com o amor Meu por você E o dela por mim Quem ama nunca faz assim E esse print que rolou Acabou com o amor Meu por você E o dela por mim Quem ama nunca faz assim Não precisava ser assim Lembra que eu tinha te pedido um tempo Pra me resolver Mas eu ia te escolher Mas eu ia te escolher Você pôs por água abaixo Qualquer chance Sinto em nós Que falta de consideração Me deixou em mais lençóis E eu pensando em te dar o amor E eu pensando em te dar o mundo Acabou com o amor Acabou com o amor Eu vou te dar o amor Eu vou te dar o amor E eu sei que eu sei Eu vou te dar o amor